João, mais um mês de inflação americana surpreendendo para cima? Foi, a gente teve em fevereiro parte de fato mais um mês forte, na verdade o CPI americano ele veio até mais forte do que em janeiro, muito em função de energia, o núcleo veio próximo, janeiro veio 0,39, agora veio 0,36, mas a gente achou o qualitativo um pouquinho melhor, por quê? Porque nesse mês de fevereiro a gente viu um arrefecimento das medidas de serviços, tanto aluguéis, que veio muito alto em janeiro e devolveu essa alta agora em fevereiro, mas também a gente viu o arrefecimento da parte do núcleo de serviços, que tinha vindo mais do que 0,80 na inflação de janeiro, 0,85, veio 0,47 agora em fevereiro, isso é bom porque os serviços apresentam maior persistência, então se eles se reduzem a inflação deles mostra uma menor persistência, isso tem um bom significado à frente. Perfeito, João, a gente vai explorar um pouco mais desse tema e outros temas sobre mercado em mais um episódio do Offshore Connection. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Eu sou Patrícia Goulart, do time de Portfolio Solutions, e hoje recebo novamente nosso estrategista chefe, João Scandiuzzi, e o Marcelo Santucci, co-red global para mais uma atualização sobre os mercados globais. João, Santucci, sejam bem-vindos novamente. Bom, João, vamos falar um pouquinho da inflação e o que isso significa, a leitura do Fed, o que a gente está vendo dessa inflação que surpreendeu mais um mês para cima? Olha, de fato, assim, está um questionamento no mercado e no próprio Fed sobre o significado disso. A gente tem que lembrar que nos sete meses finais do ano passado, quer dizer, de junho a dezembro, a inflação tinha vindo muito baixa. E aí chegou janeiro, veio bem mais alta, fevereiro também bem mais alta, então se colocou um questionamento aí. Será que isso é um ruído e a gente tem uma preservada, uma desinflação? Ou isso, na verdade, mostra uma resiliência, um repique da inflação mais permanente? É óbvio que só os próximos dados é que vão responder essa pergunta, está todo mundo dependente dos dados, o mercado, o próprio Fed, etc. Mas, de uma maneira geral, existe uma expectativa de que esses dados de janeiro e fevereiro também não configurem uma nova tendência, seja um certo ruído na série. É claro que a inflação daqui para frente, ela tende a cair de uma maneira muito mais lenta do que ela caiu no ano passado. O ano passado foi muito uma história de oferta, desinflação de bens, normalização de cadeias produtivas, isso ajudou bastante e também, obviamente, toda a parte de oferta do mercado de trabalho, imigração, produtividade. Daqui para frente, vai depender mais de outros temas, inclusive uma desinflação de serviços, que tende a ser mais lenta. Agora, ainda assim, existe uma expectativa de que a desinflação avance. Você pega aluguéis, por exemplo, indicadores antecedentes continuam a apontar para uma boa desinflação de aluguéis. Isso é quase 20% do PCE, que é o índice de inflação que o FED mais olha. Então, se essa desinflação acontece, ajuda. Outra coisa, a gente continua a ver uma desinflação de salários. E isso também tende a ter um impacto sobre o restante da inflação de serviços. Então, assim, de uma maneira geral é isso. Isso é um ruído. A gente espera ainda ver dados mais moderados daqui para frente. Não vai ser linear. Agora, a desinflação é mais lenta mesmo, nessa última milha dessa trajetória de desinflação. Mas a gente espera ver essa desinflação. O próprio FED fez uma leitura parecida com essa. O Powell, na conferência de imprensa, ele falou, antes, a bump on the road, quer dizer, um quebra-mola aí, né, nesse processo de desinflação e tal. Pode ter um pouco de sazonalidade residual. Os dados americanos são desazonalizados para a inflação também, mas pode ser que tenha sobrado um pouco de sazonalidade. Tem alguma evidência disso. São algumas razões que podem ter impactado essa inflação mais alta no curto prazo. Agora, mesmo estando otimista com a desinflação, o FED, claro, não é bobo. Ele se mantém numa postura cautelosa. O crescimento ainda está bom. Ele não tem nenhuma razão para correr, para cortar juros. Então, ele está sendo paciente e ele quer ver uma confirmação de que essa inflação virá mais baixa nos próximos meses para poder iniciar um corte de juros. Ainda assim, eu diria que a conferência de imprensa mostrou, principalmente, o Powell com um certo viés para não demorar tanto assim para cortar os juros. Acho que na visão do mercado, a precificação do mercado mostrou isso, reforçou-se a ideia de um corte em junho, que talvez seja a primeira data que eles podem cortar, mas se reforçou essa ideia de junho. Ele, basicamente, deu essa visão construtiva sobre a inflação, de que deve voltar a ter uma desinflação. Ele não fechou a porta para cortes nem mesmo o maio ou junho. Lembrando que, em janeiro, quando ele foi perguntado sobre março, ele foi mais duro, dizendo, olha, provavelmente, em março a gente não vai ter confiança. Agora, ele não descartou nada, nem maio, nem junho. E ele deu uma visão também um pouco assimétrica sobre a função reação do FED a surpresas no mercado de trabalho. Então, ele disse, olha, a gente está construtivo com o mercado de trabalho, mas se o emprego deteriorar mais forte do que a gente imagina, eles vão cortar mais os juros. Aí ele foi perguntado, e se o emprego ficar mais forte do que vocês estão esperando, vocês vão ser mais duros com a política monetária? Aí ele falou, não necessariamente, pode ser por oferta isso, talvez a gente não tenha que reagir. Então, no conjunto, a gente achou que o pau e o fonque acabou sendo um pouquinho mais doido, já apontando para esse corte em junho. Perfeito. Bom, corte de junho, o mercado começando a olhar isso, talvez com um pouco mais de certeza. A gente segue acompanhando, eu acho, o comportamento da inflação para realmente ancorar isso. Mas, Santucci, o que isso significou para a renda fixa? O que a gente viu de movimento, sendo que a gente tinha, mês passado, falado das oportunidades que a gente tinha nesse segmento? Perfeito, Pátia. Gente, esse movimento, essa comunicação, esses números de inflação um pouco mais altos, alinhados com uma comunicação talvez mais cautelosa sobre o ciclo de juros, ele teve impacto importante nas taxas de juros dos títulos soberanos americanos. não só nesse mês que acabou, de março, mas no primeiro trimestre inteiro de 2024, se a gente for olhar, as taxas tiveram um movimento importante de 40 vezes, chegou até quase 50 vezes, ou seja, 0,5%. Numa taxa mais longa, tem um impacto na marcação do mercado financeiro no preço importante, de queda no preço e elevação dos yields. Isso aconteceu também recentemente, após esse número. E o que a gente via como oportunidade é o seguinte, ali no final do ano, quando o mercado, por exemplo, 10 anos americano, chegou a bater na casa 3,87, 3,90. Ele, nesse primeiro trimestre, algumas semanas atrás, bateu 4,35. Agora está 4,20. Então, houve um movimento, a volatilidade do mercado de juros segue elevada e a direção foi tirar um pouco de alguns cortes que estavam na curva ali no final do ano. Naquele momento, a gente olhava, talvez o mercado estivesse muito agressivo, muito otimista com a quantidade de cortes, ou no mínimo não otimista, mas precificando quase à perfeição o movimento de convergência de inflação e a gente achou por bem reduzir o vencimento médio dos nossos portfólios. Então, vendendo títulos mais longos e comprando títulos mais curtos. À medida que esses números de inflação vieram se prendendo para cima, a curva foi se elevando novamente, tendo retornos mais interessantes na parte de títulos soberanos. E a gente voltou a alongar novamente um pouco o nosso vencimento médio. Mas a gente segue ainda um pouco mais curto do que a gente estaria numa situação normal de temperatura de impressão, porque ainda tem algumas incertezas com relação ao tamanho e velocidade do ciclo. O que parece certo é que é um ciclo de queda, ponto. Então, essa direção a gente está muito tranquilo em afirmar que é queda. Quando vai começar a intensidade é isso que o mercado tem tentado ali estimar. Não só em relação à duração média, ou duration da carteira, mas oportunidades que a gente falava e continuam aqui na renda fixa atualmente, é muito em relação ao spread crédito. Na verdade, ao título corporativo. Títulos soberanos, a gente está explorando através de títulos ligados à inflação, as chamadas TIPS. Porque o juro real ali, ele continua bastante atrativo, na casa de 2%, juro real, acima da inflação, o que para padrões americanos é um nível elevado e contracionista, restritivo. Então, a gente vê isso como uma oportunidade, deve ser uma coisa transitória, deve durar algum tempo, e até que a gente veja, eventualmente, uma convergência para abaixo de 1%, por exemplo. Então, a gente segue comprado nos títulos ligados à inflação. Inclusive, as inflações implícitas se elevaram com esses números de inflação maiores. Para o detentor do título, de maneira similar às NTNBs, se a inflação realizada é maior e você tem um juro real alto, ou que ele tende a ficar menor, você tem um ganho no papel. É um pouco o que a gente surfou e tem surfado já, é um tema que a gente tem explorado há mais de um ano e meio nos portfólios. A gente acha que segue valendo. E outro ponto é o seguinte, houve uma elevação do retorno dos títulos soberanos. Mas quando a gente olha o humor do mercado, em função de entender que a gente ainda está num momento de queda de juros potencial e com uma atividade saudável, resiliente, mas no sentido que é uma atividade benigna nos Estados Unidos, o spread de crédito foi comprimido. Ou seja, hoje tem um retorno interessante para você explorar, não só o grau de investimento, mas também um high yield americano. É mais em função do retorno soberano do que o spread de crédito. Quando eu olho só o spread, ou seja, a diferença entre o nível médio de papéis ligados ao investment grade ou high yield, menos o título soberano, esse nível de spread, de diferença de taxa, historicamente não está muito alto, está até na ponta de baixo de uma série histórica. Mas como a gente está vendo menor chance de uma recessão, esse conjunto, esse juro nominal que a gente está vendo, que é o agregado, segue muito interessante. O que nos chamou a atenção é que o spread dos mercados emergentes estão bastante apertados. Num cenário em que o Banco Central americano ele posterga ou ele tem mais calma para cortar os juros, é um ambiente que o dólar americano acabou ficando um pouco mais forte e os mercados emergentes têm um competidor ali, vamos dizer, como destino do capital. Então a gente trocou um pouco, um pedaço do risco que a gente tinha de papéis de mercados emergentes por papéis de high yield americano e de maneira bem diversificada. Mas ali que a gente está vendo, e são retornos na casa de 7,5% ou 8% de retorno em dólar. Com uma qualidade de crédito interessante ainda, num ambiente que a gente não vê uma probabilidade grande, na verdade pequena, a gente tem uma recessão. Na verdade a gente está num cenário mais perto de um soft landing, é o que parece que a gente está enfrentando, passando nesse momento. Perfeito. Para o portfólio de quem já está alocado, uma oportunidade que a gente não via há muito tempo no mercado americano. E para quem ainda não tem um portfólio, também é um momento de entrada que vai fazer diferença na alocação se você perder essa janela, você acaba deixando aí um retorno na mesa, que na composição do portfólio de longo prazo faz diferença, principalmente considerando o mercado americano, que hoje está com uma taxa que historicamente nos últimos 10 anos a gente não tinha visto. Perfeito. João, voltando um pouquinho para você, a gente falou um pouquinho da postura do FED, você falou do Dovich, a gente está pensando aqui já em cortes. Como os FEDs, como os bancos centrais das outras economias estão posicionados hoje? A gente está na mesma direção? A gente está vendo um movimento contrário? O que a gente está vendo no resto das economias globais? Olha, a grande maioria deles está no mesmo compasso ali do FED. Na verdade a gente viu recentemente, até uma surpresa, o Banco da Suíça cortando os juros, foi o primeiro dos grandes bancos centrais a fazer isso. Outros, como é o caso do Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, estão se virando para corte, principalmente o Banco Central Europeu tem apontado para corte provavelmente em junho também, assim como o FED. Eles têm feito uma comunicação muito consistente. Lá, na verdade, o crescimento está bem menos robusto do que nos Estados Unidos, até está acelerando um pouquinho, mas muito pouco. É um crescimento ainda muito magro, a gente prevê 0,7 para esse ano. E a gente vê também uma queda de inflação que está acontecendo de uma maneira também bastante consistente por lá. Por que eles não se animam a cortar mais cedo o juro? Tem reunião agora em abril. Eles basicamente têm dito, já têm falado sobre isso há muito tempo, que eles querem ter uma melhor leitura sobre as negociações salariais. 40% da Força de Trabalho Europeia passa por negociações coletivas até abril. E eles querem ter uma leitura sobre isso para ver se o tipo de acordo salarial que vai sair daí é compatível com a meta de inflação mais à frente. Os indicadores antecedentes são encorajadores, de que está tendo um arrefecimento dessas pressões salariais. E isso apontaria para esse corte de giros em junho. E aí acho que boa parte até da discussão do ICB talvez esteja menos sobre se vai ser junho ou não vai ser junho, e está muito lá dentro sobre qual é o ritmo de corte uma vez que eles comecem. Tem um grupo que está apontando uma coisa mais na linha do FED, o FED é até um pouquinho mais conservador, mas no ICB uma coisa mais na linha de um corte a cada trimestre, e tem um grupo pensando mais em cortes seguidos de juros. A gente está mais nessa segunda linha, acredita que um crescimento ainda magro, uma inflação baixa, eles vão conseguir fazer cortes mais à miúde. E o outro Banco Central que vale a pena comentar, que está indo na contramão disso tudo, é o do Japão. Eles recentemente fizeram uma mudança importante, pela primeira vez em 17 anos saíram do juros zero ou negativo, então teve uma mudança disso aí, abandonaram o controle de curva de juros, então fizeram uma mudança importante na política monetária. Apesar disso, eu diria que acabou, foi um movimento que acabou frustrando o mercado, porque ele não deu um caminho muito claro sobre novos movimentos de alta de juros. Então acabou que a gente tem visto que apesar de eles terem atuado no sentido de aumentar os juros, a gente viu fraqueza da moeda, porque ele não deu uma perspectiva de continuidade, e a gente ainda tem, bem ou mal, um spread gigante entre taxas americanas e japonesas. Então é o único Banco Central que está em uma postura diferente dos outros, mas de uma maneira muito lenta, não tem uma perspectiva de um aperto muito forte da política monetária. O mercado que operou com taxas de juros negativas durante muito tempo e um processo de deflação talvez muito mais acentuado do que outros. Exatamente. Então, por mais que seja um porto seguro, acho que esse diferencial da moeda americana faz também um preço para eles, que é ser menos atrativo no momento, mesmo subindo juros. Exatamente. Perfeito. Bom, Santucci, voltando um pouquinho aqui na nossa alocação, a gente passou um pouco o cenário global, acho que a maioria das economias já estão no movimento, onde eles conseguiram ancorar mais inflação. Estados Unidos, que é um case diferente, porque você continua tendo uma economia que segue forte, e dentro disso, mesmo com a redução que a gente viu, a gente chegou a precificar 175 bases de corte no começo ali em janeiro, o mercado reduziu isso mais para próximo de 75 e, mesmo assim, a renda variável fechou o trimestre batendo um raio. O que a gente vê de oportunidade no S&P? O que a gente vê na Bolsa? Não, uma descrição perfeita do que aconteceu. Em uma situação normal ou histórica, em uma reprecificação dessa magnitude de menos corte de juros, o que impactou a elevação de yields, a gente poderia esperar, eventualmente, uma queda do mercado acionário. E a gente viu, na verdade, o S&P subindo 10% nesse trimestre. Provavelmente, no final do ano passado, se você perguntasse ou visse os relatórios de vários analistas, de vários bancos, o retorno de 10% seria para o ano todo. Então, realmente, é um movimento que chama a atenção. Talvez a gente vê ainda como oportunidade o mercado americano, porque hoje os Estados Unidos, e o mercado acionário, inclusive, que traz a questão da inovação ali, embutida em vários nomes que você pode colher dentro do índice. O índice do S&P é um índice muito dinâmico, que hoje está com 30% em tecnologia. E dessas empresas que compõem esses 30% praticamente, os indicadores são indicadores, por exemplo, PIs, são PIs mais altos do que puxam o PII médio, o preço-lucro do S&P, em quase um desvio padrão acima da sua média histórica. O que poderia sugerir um S&P um pouco mais caro, mas se você for entender a natureza do que está puxando isso, é exatamente esse setor da economia que está trazendo crescimento, growth, que é essa questão da inteligência artificial. Então, a gente continua achando que isso é uma tendência, que isso é uma transformação da economia, que está sendo capturado neste mercado americano, em algumas empresas. Então, primeiro, esse high para a gente, esse nível mais alto que bateu nesse trimestre, eu acho que a gente capturou bem isso, a gente acha que esse tema vai continuar. Os Estados Unidos estão em uma situação em que, ele está atraindo um dinheiro, não só a moeda americana como um porto seguro, mas é um porto seguro que hoje tem retorno. A gente falou da renda fixa recentemente. Então, a renda fixa está dando um retorno interessante. E a renda variável está trazendo uma coisa que, numa situação de cortes alinhados de juros das economias desenvolvidas, poderia sugerir que o dinheiro que está à disposição de investir em qualquer lugar do mundo, poderia ir buscar outros lugares que oferecessem mais crescimento, com um pouco mais de risco. Mas hoje está tendo este crescimento, esse growth dentro dos Estados Unidos, numa economia segura, que está crescendo mais do que a Europa e a Ásia, e com yields maiores. Então, os Estados Unidos virou até um, na verdade, nesse momento, um competidor, ou está atraindo esse dinheiro que poderia buscar risco. Dentro do mercado acionário, a gente viu um pouco de diferenciação esse primeiro trimestre. Setores que não tinham subido o ano passado, como saúde, healthcare, estão subindo. Dentro do setor dessas, aquelas sete magníficas, que puxaram muito a S&P o ano passado, das sete, duas tiveram resultados, desempenho nesse trimestre negativos, na hora de 10, 20% de queda, no caso de Apple, Tesla. Então, você consegue ver um pouco de diferenciação dentro do índice. E setores que estavam um pouco mais atrasados, um outro começam a também performar. A gente gosta ainda de empresas de alta qualidade, que tem crescimento, tem growth, que é o quality growth, que são as empresas que detêm um caixa alto e estão explorando a questão da inteligência artificial. Setor de saúde e financials, setor financeiro. A curva, nesse momento, de juros está negativamente inclinada, mas, à medida que o Banco Central americano começa a entregar corte de juros, a tendência é que essa curva fique com um desenho positivamente inclinado, como é mais um desenho clássico da curva de juros. Isso beneficia o setor financeiro, e os bancos com um sólido balanço. Então, de fato, chamou atenção o desempenho da renda variável americana. A gente acha que os Estados Unidos estão em uma posição mais privilegiada do que a Ásia e mesmo mercados emergentes nesse momento. E a gente continua privilegiando nossas alocações lá. Setores, eu acabei de falar de renda variável, e o que a gente acha mais interessante, a gente desenha portfólios com diferentes perfis de risco. Mas está um ótimo momento para balancear um pouco esse portfólio. Pegar o que tem de bom da renda fixa e o que tem de bom da renda variável, a oscilação de pesos no portfólio vai depender muito do tipo do cliente, risco que o cliente quer ter. Mas a gente vê retornos positivos à frente, uma composição equilibrada entre essas classes de ativos, fazendo movimentos táticos, como a gente falou, spread credit, duration, setores. E os retornos provavelmente não só vão ser positivos, o que se espera quando a gente olha um pouco as projeções, mas também retornos reais muito interessantes. Essa inflação, a velocidade a gente pode discutir de convergência, mas é uma direção de convergência para o centro da meta, ali final de 25, começo de 26, talvez. Mas esse retorno que a gente está tendo é um retorno real, acima da inflação bem atrativo. Então, novamente, acho que você falou isso anteriormente, é o momento de estar usando esse mercado para estar diversificando os investimentos, sendo uma coisa complementar, ou sendo até um local, talvez, principal para estar tendo crescimento, retorno e segurança. Eu acho que é um ponto bem interessante desse momento que a gente está vivendo do ciclo econômico. Certamente. Eu acho que um ponto que vale a pena ressaltar é a gente volta a ter retorno atrativo em todos os perfis de investimento. Então, do conservador ao agressivo, você tem ali uma combinação que permite que você tenha retornos atrativos em todas as classes quando você não precisa agregar mais risco ao seu portfólio para estar bem alocado. Então, eu acho assim, para o investidor que estava evitando, talvez, entrar nesses mercados porque ele considerava que ele tinha que tomar mais risco, agora é o momento. É a janela de que, aderente ao seu perfil, você vai ter retorno. Exato. O espera se teve, né? A gente projeta retornos. A gente não pode garantir, mas a gente projeta. Parece uma boa janela, gente. Exato. Não, parece interessante. A gente tem... Essa janela, ela é larga o suficiente para dar tempo das pessoas investirem. E você fala, poxa, mas perdi o bonde. Não, porque a gente... Exatamente, a gestão ativa, a gente fica olhando os melhores cavalos, as melhores composições, de acordo com o perfil de risco. Mas, certamente, quando a gente olha hoje a volatilidade dos mercados, principalmente a renda fixa, está mais alta do que histórico, à medida que a gente começar a ver o Banco Central cortando juros americano, a tendência é que essa volatilidade da renda fixa diminua. Outro evento, eleições americanas. Antes das eleições, historicamente, a volatilidade dos mercados, ela é mais alta pela incerteza. No pós-eleição, essa volatilidade tende a cair, porque o principal causador de incerteza é quem vai sentar na cadeira, já está definido, independente de qual direção seja. Mas a tendência dos mercados é uma queda da volatilidade potencialmente daqui para frente. E os retornos hoje obtidos, tanto na renda fixa quanto na boa seleção de renda variável, estão muito atraentes. Perfeito. Acho que outro ponto que vale a gente trazer aqui, para encerrar, é a gente tem que estar sempre alocado. Então, assim, a diversificação do portfólio, ela tem que ocorrer sempre e em todos os momentos, porque é para você aproveitar exatamente essa janela. Estar alocado quando você tem as oportunidades e ter uma gestão ativa faz diferença nisso, porque você vai balanceando a sua alocação e aproveitando a diferença de retorno nos mercados para fazer a composição do portfólio do cliente. Perfeito. Bom, gente, eu queria agradecer vocês por mais esse episódio. Eu vejo vocês mês que vem. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Esse foi o Offshore Connection. Até a próxima. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.